Tem alguma dúvida aí? Com o parceiro? Eu quero... Eu posso perguntar a de milhões? Pode, a de milhões. É... O que que você sonha? Por, tipo, assim, no stand-up, tipo, um exemplo grande mesmo. Tipo, ah, eu quero ser, tipo, o Windows, eu quero fazer lá fora, no Brasil, pá. É, é isso. É isso? Beleza, então eu li a mente dele. É, não, mas é isso, a meta é ir crescendo, né, tipo, porra. Papo de milhões, hein? Então já fez algum programa de TV, alguma parada com comédia na TV? Ah, eu já participei de um ou outro, assim, fiz uma participação no Pânico, uma época. Cheguei a... Teve um programa na TNT, que teve um tempo atrás, chamada Meme da Comédia, que era meio que uma competição. Como que era esse programa aí do meme? Ah, não, eram... Tinha várias coisas, assim, pra gente fazer, os mais engraçados iam passando, assim. Caralho! Mano, mano, e quantos comediantes que eram no começo? Que eram dezesseis, se não me engano. Bastante? Aí ia... Era tipo uma batalha, aí tinha a chave. É, mas parecia mais um reality show do que... De uma competição, assim, mesmo. Era divertida. Mas vocês ficavam hospedados num lugar específico, ou não? Ah, não, foi em São Paulo mesmo, foi em São Paulo mesmo. Ah, foi em São Paulo. Ah, foi em São Paulo. Aonde que fica os bagulhos do TNT? Ou eles alugaram o bagulho aqui? Cara, era um estúdio... Acho que na Zona Oeste, na Barra Funda, ali. Sim. É grandão o estúdio? Não lembro. Não, não lembro nada. Ah, não, assim, aqui... Tem que cortar. Não, é porque eu não sei, tipo, o tamanho de estúdio, sabe? Eu vi poucos na vida. Sim, sim, sim. Porra, comparado a um da Globo, a Zona Globo deve ser... Tu já fez alguma participação com os quatro amigos? Já, já, gente. Já? Fila de piadas? É, eu cheguei a fazer stand-up lá e também participando na fila de piadas do nosso grupo Jokes fez com quatro amigos. Aham. E foi do que a fila de piada? Sou contra. Sou contra? É. Como assim, sou contra? Não, a gente tinha que fazer piada com alguma coisa que a gente era contra. O que você fez, você lembra? É, sou contra doping nos esportes. Sou contra doping nos esportes. Você é contra? Sou. O que é isso? Fala aí, doping é se drogar, tipo, sei lá, UFC, os caras tomavam as bombas pros caras, entendeu? Não, porque, cara, acho que tem que... não pode ter doping. Por quê? Tipo, o John Jones cheirou pontos da luta e foi banido do UFC uma época. Porra, tu vai brigar de porrada, eu tenho que dar uns tiros antes, entendeu? Eu não sei o título, tá dona. Eu sou contra. Tu é garante. Tem que ter mais droga nos esportes. Ah, você é igual eu, eu também sou a favor disso. Tem que ter mais droga nos esportes. É? Pra mim tinha que ser tudo liberado. Ninguém mais assiste a Olimpíada, pô, a gente vai cem metros rasos, cem metros rasos não tem mais graça, cem metros rasos com cogumelo. Já pensou? Já pensou no UFC, os caras tudo tomando as bombas, os caras 3x4, gigante. Os cavalos. Mano, você é louco, devia ser igual na época do Pride, você viu as lutas do Pride? Não. É tipo UFC raiz, tá ligado? Quando podia tudo, quando o Victor Belfort tomava bomba e era monstro. Você é louco, aí era da hora. É. Então você é contra o anti-doping. É isso. Ah. Tipo, deixa eu te perguntar, já teve um show que teve um, eu ia falar cliente, ó, um participante, é tipo, você tá zoando ele e ele reclutar com a piada e tipo, você fica... Retrucar. É. Tipo, você fala, caralho, o cara foi zica. E tipo... Ah, comigo, comigo não. Não? Mas já vi o que aconteceu com a galera, assim, né? Qual que foi o show mais da hora que você fez? Ah, não sei. Eu tenho muitos bons, né? Sério? Não dá uma. É, porque vai indo, né? Porque às vezes a gente faz um texto bonzão com um texto antigo, aí... Aí às vezes, ah, o show foi legal, mas não foi com o texto que já é garantido, então não tinha emoção. Sim. Agora quando tu vai lá e faz um texto novo com uma plateia e arrebenta, você também é legal, sabe? Dá e dá uma... Então, sempre vai renovando esse negócio de show bom. Deixa eu falar, qual que é o pior bagulho que pode acontecer com você em cima do palco ali? Tipo, assim... Ah, levar um soco, né? Tipo, assim... Se a galera tá rindo, 10 pessoas rindo legal, pode ser melhor que 50 que tá todo mundo com cara de cu, sabe? É, tipo, a galera tá dura é quando a pessoa tá, tipo, não ri muito. É, então, aí fica parecendo que a gente tá dando palestra, aí é ruim. Puta, aí é foda, hein, mano? Então, tamanho de público não define muito. Como é que é na sua cabeça quando, sei lá, o povo não tá rindo muito? O que que você usa pra, tipo, puta... Pra tentar... Porque, mano, se eu subo no palco e tento fazer graça, a galera não começa a rir, eu já ia querer... Ah, não, eu vou sair daqui! Ah, não, mas aí a gente vai fazer uma série que a gente sabe, manda as melhores piadas, a gente tenta interagir com a plateia. Hoje em dia eu já não dou mais muito murro e ponta de faca, não. Se a série não tá funcionando, eu prefiro sair, sabe? Eu tô fazendo automático até acabar meu tempo e... Você consegue fazendo automático? Cara, não muito. Esse dia a gente fez um show aqui perto, ali na estrada de Sapeceria. É perto aqui. Sim, que era um bar que era bar de balada, assim, sabe? Ah, sim. E era sexta-feira, quinta-feira, quinta-feira. A galera queria chapar o Globo e foda-se. Era quinta-feira de feriadão, aí, porra, ninguém ouvia a gente, ninguém olhava pra gente, então é... Puta, e aí, mano, quando tá assim, bom? Ah, não, eu fiz uns cinco minutos, sabe? Deu certo, eu falei, ah, pessoal, muito obrigado, foi o melhor show da minha vida. Todo show você fala isso ou não, dos piores? Só nesse, só nesse. Só nesse. Foi a primeira vez que eu falei isso. O pior show do cara... Pessoal, obrigado, foi o melhor show da minha vida. É isso, fica com Deus e até a próxima. Mas o próprio cara do ano do bar viu que... Não era... Que não era, pediu desculpa pra caralho. Foi só você nesse dia ou não? Não, não, foi eu e mais três do Maurício. Entendi. Você sempre, por exemplo, costuma fechar você e mais alguém pra dar um gás? Como é que é? Ah, não, mas assim, mesmo quando fecha só um show solo meu, eu sempre chamo uma ou duas pessoas, uma ou três pessoas pra abrir, assim. Você acha melhor? É, eu acho legal que já dá uma aquecida na plateia, assim, e é bom porque a galera tá procurando show também. Tem muita gente que tem pouquíssimo show, às vezes eu posto o fly do meu, ah, vou fazer show solo quinta-feira no Bexiga. Aí já vem um ou dois moleques, eu venho e pedi, ô, onde eu abri o show? É, porque a galera tá no corre também. Aí a pessoa que tá começando, é bom ela abrir o show? Você acha que é bom? Ah, se ela já é boa, sim, porque na verdade começando, não é começando, tem uma galera que já faz uns cinco anos, mas aqui não... Mas é, é? É. Ainda não tá com aquele reconhecimento, às vezes não tá com aquela segurança, né? É, não, é direto ele abre o show pra mim, de 100 anos. Você tem quantos shows solos? Esse é o meu segundo. Segundo, é o Gato Mal e o primeiro era o... Autoimune. Autoimune. Esse autoimune você falava mais das suas doenças, problema. Sim, sim. Uma hora falando de problema. Ah, não, não, é porque realmente o que mais destaca no show é as doenças, né? Aham, o pessoal racha o bico. Algo exótico, assim, mas... Mas o porquê que você acha isso? Tipo, porque não é todo mundo que ficou doente, o que que você explora? Ah, não, aí é... Criatividade mesmo. Eu tento achar a graça no meio das coisas. Tipo a enfermeira te tratando igual um retardado. É, é... Tá bom.